Eu quero você de volta. Eu nunca queria tentar de novo. Esta vez, sem regras, sem mais segredos. Garanta seu ingresso a partir de 12 de janeiro. E seja o primeiro a assistir. Você acha que você é a primeira mulher que tentou salvar ele? Ao filme mais esperado do ano. 50 tons mais escuros. Prevenda a partir de 12 de janeiro.